E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal, dessa vez pra trazer o Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse Que é um remaster do jogo de 2008, eu acho que esse jogo tinha pra Nintendo Wii ou algum console antigo aí Eu não tive esse jogo, eu nunca joguei ele, vai ser a primeira vez que eu tô trazendo esse jogo pro canal E vambora mano, eu adoro Fatal Frame, eu joguei no PS2 o Fatal Frame das menininhas lá, das irmãs E eu me cagava de medo de fantasma, e pra quem não conhece Fatal Frame é um jogo onde você exorciza espíritos com uma câmera É muito legal, horror japonês tá, japoneses tem essas questões de espírito com câmera Simbora galera Brilho, anormal, ou a gente aumenta um pouquinho? Vou aumentar um pouquinho o brilho? Só um pouquinho Esse jogo é um trabalho ficcional, qualquer similaridade com a realidade é mentira Ih mano, os caras já tão avisando pra gente que é... que não é real Tô com medo Ah, o jogo não está legendado em português tá, sinto muito aí galera Vou traduzir a maior parte do game como eu sempre faço pra vocês aqui no canal Você se lembra de algo, Madoka? Não, foi há muito tempo atrás Esse é o lugar, não é? Aonde tinham cinco de nós na foto Sim Escuta, Misaki Será que foi uma boa ideia vir aqui? Quer dizer, viemos até aqui Eu não me lembro de nada Só faça como eu digo, Madoka A menina tá com medo Quer acabar que nem eles? Eles quem? Você viu o que aconteceu com nossos amigos? Somos os próximos Maluco Elas tão presas, elas viraram espíritos Não deu pra entender muito bem o que ela falou ali Se ela disse que eles foram um Spirit Away Se eles morreram ou alguma coisa Eu vou traduzir o diálogo Eu vou tentar traduzir Nossa, mano Isso é Fatal Frame 1 Essa porra Eu vou tentar traduzir o diálogo pra vocês Depois que eles acabarem, tá? Pra não ficar muito chato eu falando por cima Prelúdio Blossom Madoka Sukimori Vambora Blá, blá, blá Comandos básicos Apertar Alt Não Olhando em volta Nossa Dá pra usar a câmera do mouse, né? Seus objetivos podem Podem mudar Quando você progredir no jogo Você pode checar o objetivo Blá, blá, blá Tudo aquilo que a gente sabe Tá É no teclado, galera W, A, S, D, J, K Nossos comandos estão bem ruins Vamos lá Ah, olha só Como é que tá a câmera Eu queria mudar a câmera Pra câmera do Pra câmera do Deixa eu ver General settings Key configurations Eu queria mudar a câmera Pra cá, galera Não tem como, né? Look up, look down Não tem como Será que tem como com o mouse? Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem como Droga Não tem como Filho da mãe, mano Beleza Eu configurei certinho Aqui Deixa eu ver Como é que ficou É, ficou ok Voltou ao normal Não tem, mano As câmeras A câmera vai ter que ser assim Do jeito que Do jeito que era No No jogo Clássico Não tá configurado pro PC Fotos estão espalhadas No topo da Da escrivaninha As fotos já sumiram Não dá mais pra reconhecer Caramba, mano Tem foto pra tudo Quanto é lado, mano Ai, ai, ai Vambora Eu quero saber Como que eu vou jogar Isso aqui, galera Porque o jogo Ele tem a A câmera Que a gente move Assim E tem a gameplay Que a gente Usa Normal A câmera Pra tirar foto Com o mouse, né Pra saber Como que eu vou jogar Isso aqui Com o mouse Ao mesmo tempo Normal Eita Fechada Opa Tem máscaras Aqui na parede, galera Nossa São rostos Que porra é essa Que negócio é esse, mano Que isso Que horror Oi Misaki Bom Basicamente Essas meninas A Misaki Ela provavelmente É o espírito Ela é a irmã Do segundo game Se eu não me engano Correr Segurar o shift Pra correr Blá, blá, blá Quando você corre A câmera Fica nas suas costas Automaticamente Apertar a tab Eu vejo Você vira Rápido Ah É aquela viradinha Rápida Que a gente tem que dar Pra Sobreviver As coisas Abriu Ih Tá fechada Também a porta Vambora Let's go, man Ih A lanterna Tá no chão Como eu tava falando Sobre o game Tá É Esse jogo É um jogo Que envolve Muito do folclore Japonês É ritual Sacrifício É Magia antiga É Teve um ritual Há muito tempo Atrás No Fatal Frame 1 Que uma menina Foi sacrificada Foi Puxada Esticada Os braços E as pernas Delas Deu uma merda Um cara tirou foto E aí a câmera Ficou amaldiçoada E por aí Começou a merda toda Foi o máximo Que eu podia me lembrar Galera E eu morria de medo Desse game Quando era criança Mano Hum Essa é a lanterna Da Misaki no chão Agora é nossa No game Basicamente A gente tem que Tirar as fotos Dos espíritos E exorcida Eles com a câmera A sua lanterna Ilumina as áreas Escuras E te ajuda A investigar Em volta Com a lanterna Ela ilumina O mesmo ângulo Que a câmera Beleza Nossa irmãzinha Misaki Tá indo pra onde? Misaki Vai pra onde Misaki? Tem que encontrar Misaki Esse jogo No Nintendo E provavelmente Você iluminava Com o Nunchuck Que era o controle Secundário O Emote E o Nunchuck Quem jogou Nintendo E tá ligado Preciso encontrar Misaki Tá fechado aqui Sempre olhando Todas as portas Como um bom jogador De RPG Deve tá fechada Por dentro Misaki Segundo andar Enfermaria Caramba Mano Vamos ter que ir Pro segundo andar Galera Olha como Essa menina anda Mano Toda com medo Toda cagada Anda direito Menina Ai 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 Galera Eu sou Ih Mano Uma enfermeira Cara Sempre tem que ter Uma enfermeira No jogo de terror Velho Ela tá subindo Escada, galera Vai tomar no cu Mano, ó Eu prometo não tomar susto jogando isso aqui, tá Eu sou o tipo de cara Que não leva muito susto jogando esses jogos Então não esperem que eu tome muito susto Jogando o game, tá Se você me der uma 12 na mão Eu não levo susto em jogo nenhum Enquanto eu tiver como me defender Eu sou macho Cadê Maluco, hein Enfermeira, velho Pô, essas enfermeiras gostosas de filme Nunca tem nos hospitais Perto de onde eu moro São todas feias Muito feias, gordas e tudo mais Uma seção da parede está separada do resto Não se mexe quando empurra É, uma passagem secreta, né Vamos ter que achar Aqui tem um elevador, olha Mas também não se mexe também Ah, meu Deus do céu Como é que essa menina anda, cara Isso me irrita Anda direito, desgraçada Aqui tem o que? Tem mais alguma coisa pra cá O que é isso? É um mapa? Não, não tem nada aqui pra gente pegar Aparentemente tinha um mapinha ali Mas era só visual Deixado também Droga, hein Ah, meu Deus do céu Ó, a enfermeira, cara Ah, mano Enfermeira Senhora Eu tô com uma dor de dente Maluco Ai Mano, isso aqui é quando tem espírito, cara Isso aqui é quando tem espírito no lugar Fica assim a câmera Ela mandou eu voltar pro meu quarto Eu já tô no meu quarto Tô gravando nele Tô gravando nele Sala de controle A cortina revela o interior da sala Mas tá muito escuro pra ver qualquer coisa Vai usar 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 Lanterna Porra Como eu disse pra vocês Eu sou muito Eu não levo susto, né Não tem ninguém aqui Examinando objetos Você pode examinar vários objetos encontrados no ambiente Objetos que podem ser examinados Vão brilhar quando você mira sua lanterna sobre eles Beleza Ah, tem coisa aqui dentro, não tem? Ah, opa, tem coisa aqui Se um objeto brilha quando você passa a lanterna por ele Você pode procurar com sua mão Fique perto do objeto Aperte E E vai mostrar Blá, 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 blá Beleza Tutorialzinho de objeto Ah, o memorando da enfermeira, né Tem alguma coisa escrita no papel Eu coloquei uma chave para o museu No topo da minha Em cima da minha mesa Tem Muitos objetos que não podem ser substituíveis no museu Então, por favor, tome cuidado E mantenha a porta trancada o tempo todo Beleza, enfermeira Nurse Ah, e tem coisas dos pacientes espalhadas Para tudo quanto é lado Eu consegui a chave? Aparentemente eu consegui a chave Para o museu Não consegui Ah, não Tá aqui, ó Aê Encontrou uma pequena chave Para o museu Ok Essa é a chave Que a sala da Missa Pra chave É a chave que A gente tem que usar na sala da Missa Apertar R Vê o menu A gente pode ver as coisas Apertar o M Vê o mapa Beleza Eu tô aqui Na sala de controle Preciso chegar no museu O museu é lá embaixo Será que essa chave Abre outras coisas E não apenas a O lugar que eu tô? Deixa eu ver Acho que essa chave Não vai abrir outras coisas Só o lugar que eu tô, né? Key Items A lanterna é um key item também Ghost List Olha isso, galera Lista de fantasmas Revenant Ozuki Dolls Wraith Spectrus Não tem Cara, esse jogo é muito bom, mano Vamos embora, galera Ai Ué Liguei, caramba Vamos embora, põe Põe Um homem, traído pelo país que ama Tendo que sobreviver Em uma mansão Um hospital Cheio de funcionários O Altax Maluco A mulher apareceu atrás de mim Ela não quer se lembrar de alguma coisa Ela tem que sair daqui Ela tem que ir contra a Misaki Ela tem que ir contra a Misaki Maluco Galera, é o seguinte Só um instante Deixa eu vir em settings De novo Operation mode Classical Ou photo mode Será que Eu consigo Action Classic photo mode Não, não tem como Não tem Não tem como colocar o controle Igual O do O do antigo Tá ligado É Não tem como colocar o controle Adaptado pro Pro PC Infelizmente Ai, mano Um homem Traído pelo país Que ele ama Tendo que sobreviver Em uma casa Com espíritos E inscritos Que não curtem Os vídeos E não comentam Ah, meu Deus do céu E tendo que olhar O seu adsense Quase zerado No fim do dia Acho que é aqui, não é? Pera aí É aqui A Misaki entrou bem ali É bem aqui o lugar Pera Aqui é uma save room Porque se for Eu acho que aqui É uma save room, galera Não abre, não Tá, vambora Toda hora Essas máscaras Estão na parede, mano Toda hora As mesmas máscaras Estão na parede aqui Pra assombrar A nossa vida Tá lá, mano Usei a chave Usei Ai Que isso, cara Tchau 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 Estão na paredei Tchau Sumiu? Sumiu? Ah, essa é a save room, provavelmente, né? Tem que encontrar a Misako Misako, eita, peraí Pera Isso é um armário? Isso é um Isso é um armário, galera? Galera, a porta tem um rosto nela Meu Deus do céu, velho Pera, isso aqui é um mapa Ah não, isso aqui é um jornal antigo, beleza Pensei que tivesse um mapinha aqui Ahn, um por retrato antigo na parede A placa diz Kunihiko Azo Ele deve ser o homem na foto Misako Azo É a menina que eu tenho que encontrar, será o pai dela? Pai da menina? Eu não me lembro da história Quem puder falar sobre a história do game Nos comentários Seria mais... Opa Olha, anotações do professor Azo Aqueles com potencial espiritual podem ver sombras Formas invisíveis para a maioria das pessoas A alma do morto Vestígios de alguém que deixou este lugar Deixados em algum lugar Minha câmera obscura foi criada para capturar essas pistas do mundo espiritual Eu agora tenho uma chance de melhorar a capacidade dela ainda mais No curso da minha pesquisa aqui Eu descobri que o material utilizado para fazer a máscara da ilha Rogetsu pode melhorar a câmera obscura A habilidade da câmera obscura é de capturar a forma daqueles de sombra no filme Capturar a forma sombria com o filme Eu também acredito que a câmera obscura tem um poder muito maior do que eu esperava Maluco! Esse poder da câmera obscura de afetar as sombras quando fotografam elas É alguma coisa como um exorcismo Que aqueles Pessoas com potencial espiritual se referem Em minha experiência nessa ilha Isso me trouxe a seguinte convicção Eu decidi doar a câmera obscura para o dono do hotel Eu não expliquei porque eu estava doando ela Mas eu não posso Eu não posso deixar de sentir que um dia Essa ilha vai precisar do poder dessa câmera obscura Eu só espero que eu não esteja Que eu só espero estar errado e que esse dia nunca chegue Maluco! A câmera está ali Essa é a câmera obscura, galera É a câmera exorcista Do Jô O que? O que que aconteceu? Que barulho foi esse? Uma câmera antiga Deve ser a câmera do professor Azo Que barulho foi esse? Não, não, não E aí Ok, a câmera obscura é uma câmera especial com o poder de ver e selar o mal, quando um espectro aparece você pode selá-lo tirando fotos dele com a câmera, apertando o F você tira a câmera, segurando a câmera, enquanto segura a câmera eu aperto o E para tirar foto, segurar o Alt enquanto eu estiver mirando vai locar no fantasma, blá blá blá. Matei! Maluco! Se foi, era uma pessoa, eu tenho que sair daqui? Cara! Maluco, que loucura! É o seguinte... Essa porta abre? Não abre, a porta com o rosto de gente não abre. Deixa eu ver aqui um negócio... Não, não abre... Maluco! Se vocês ouvirem barulhinhos no PC, tum tum, é porque eu estou apertando Alt e meio que não... Deixa eu mexer aqui rapidão nas configurações galera, me desculpem... É... Me desculpem eu estar gravando de maneira tão amadora assim. Eu coloquei Window, né? Vamos colocar Borderless. Pronto, vamos ver se melhora... Deixa eu ver se eu consigo fazer a câmera ficar... Ah... Opa! Eu tenho que ir... O PC não reconheceu o Alt como um botão do jogo, tá ligado? O que é que é isso cara? Maluco, do nada! Foi mal galera, o que era para ser uma gameplay de terror... Está sendo uma palhaçada por causa dos controles do jogo. Peço desculpas. Vamos salvar o jogo aqui. New Data? Sim! Nossa Senhora! Isso é um problema do jogo, tá? Não é um problema meu. Eu vou tentar configurar melhor esse botão aí de... Se eu não me lembro de nada, significa que não acontecerá de novo? Hum... Eu não tenho memória da minha infância. A ilha com a qual eu cresci. A casa onde eu vivi. Meu pai. Não consigo me lembrar de nada sobre isso. O que aconteceu antes de tudo desaparecer. Quem foi encontrado comigo? Só pequenas memórias. Uma melodia. Esse é o sacrifício que deu errado, tá? Na história dos primeiros games. Uma espécie de ritual. Hum... A memória acaba aqui. Sempre incompleta. E sempre acompanhada pela melodia. O que essa memória significa? Aquela... A ilha Rogetsu. Fala... Fala... Aquela Madoka e Misaki, duas outras garotas São as duas irmãs do primeiro Segundo game, não? Tô viajando Mesina A menina quer entrar na casa, ela é louca Maluco, The Summoning Ruka Minazuki Ih Essa aqui não tem câmera Hum Tem um modo snap Pra ver locais de foto Interessante, é? Que botão que era que eu não vi? Qual que era o botão do snap mode? Deixa eu ver aqui de novo Hum... Esse jogo tem sérios problemas com controle, mano Na moral O botão que eles colocaram do snap mode não faz sentido Deixa eu ver aqui Strafe Interact Dodge Mapa Ready camera Blá, blá, blá Pause Snap Que botão é esse, mano? Sério Snap mode Vou botar no X isso aqui Pronto Pronto, tá no X Como aproveitar o snap mode? Aqui você pode posicionar livremente e manipular Personagens e fantasmas pra poder ter uma foto perfeita No modo de câmera Operation mode Você pode ajustar a lente Frame Hum... Ah, entendi Ok É o modo foto do jogo, mano É o modo foto, galera É o modo foto, pô Pra gente tirar nossas thumbs Nossos prints Beleza Eu não tava ligado nisso Deixa eu fazer mais uma mudança rapidão Hum... Trocar o botão O alt Por outro botão aqui Porque esse alt não vai funcionar, não Tá muito ruim isso aqui Hum... Z Pronto Eu espero não ter substituído nenhum outro botão Vambora, vamos explorar, galera Ai, cara Filha da puta Ah, velho Eu levei um susto Primeiro susto do vídeo Ah, eu me lembrei Uma foto Eu conheço esse lugar Um relógio Um relógio grande Ao invés de números Tem o... Nossa Ao invés de números Mostram ciclos lunares Entendeu? Dá pra ver aqui, ó Ao invés de números Tem ciclos lunares Lua cheia Lua... Lua minguante Lua travesti Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Pera Mas eu não quero vir pra cá agora Tá trancado Maravilha Eu... Os jogos de RPG De exploração, né Survival Horror Eles têm uma característica Que é Às vezes você acha o lugar certo Sem querer E tem inimigo E você não explorou direito Uma vitrola Tá cheia de poeira Ah, aqui salva o game, não é? É, galera Aqui na lanterninha A gente salva o jogo, pô Autosave Ah, tem um autosave Aqui Vamos salvar aqui embaixo Trade Ah, olha só Olha só Eu posso usar os pontos Pra comprar coisas Tipo filmes Legal Eu só não vou usar as roupas Os costumes Que tem ali Porque eu não gosto de usar nada de DLC, não Trancado Tá tudo trancado Obviamente O lugar é antigo Nossa, isso aqui é um portão antigo, galera Daqueles de... Ritu... É... De lugares sagrados Tipo templos Dentro do hospital Tem uma parada dessa, mano Que loucura O que é isso aqui na parede? Nossa senhora, mano Mistério me mata, porra Não me mata, não Me dá logo uma câmera Pra eu poder exorcizar tudo Ué Nada? Não é pra cá? Ah, meu Deus do céu Pera Tem alguma coisa a ver com o relógio? Opa Peraí 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 Ah O sininho Não faz mais nada aqui Deixa eu ver uma parada, mano É Não dá pra tocar o sininho, não Fazer pim, 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 pim Chamar alguém pra atender a gente aqui Vamos dar mais uma olhada aqui Pra ver se tem outra porta que eu não chequei Sei lá E não, mano Deixa eu olhar o mapa Olha, já ficamos perdidos Que legal Aqui tem uma passagem Aqui tem outra Será que faltou uma porta? Pra eu olhar O jogo tá falando Search the area, né? Não sei se vai ter alguma coisa pra gente pegar aqui Vamos ver Com Com a nossa Lanterna Deve ser Deve ser algo nesse relógio aqui, cara Não é possível Opa Descobrimos aqui na porta aqui, galera Hum O portão tá bloqueando o acesso aqui a esse lugar Tem um bilhete entre as barras Um bilhete de Madoka Uma pesada dor Está em meu coração Desde que eu pus meus olhos na ilha Rogetsu Na nossa frente Porque a mera visão da ilha Torna tão difícil pra mim respirar Quando eu não me lembro de nada Do que aconteceu no tempo que eu passei aqui Misaki poderia estar certa Talvez tenha Alguma coisa aqui Hum Quando ela subitamente me disse Que ela estava vindo pra ilha Rogetsu Eu segui ela Sem me preocupar Misaki era tão determinada em vir aqui Que me dava medo Hum Ela Ela não me diz Do que se trata A ilha está ficando mais perto agora Misaki tá parecendo mais fria Embora O olhar dela Fique só olhando pro horizonte A única coisa que mantém Ela de Que mantém Mantém ela de dormir Sei lá Ficou estranho esse Sleeping away into the night Se perder na noite né Escorregar na noite Sei lá Hum Hum Com Mary Em Tomou Já Tendo ido embora Eu não consigo aguentar A perda de Misaki também É mano A Misaki é a menina do começo Provavelmente Hum Vamos descer Vamos ver o que tem aqui embaixo Oh Vá atrás de Madoka Tá aberto agora? Ih maluco A câmera não tá aqui Hum Museu ASO Madoka deve estar nessa sala Ela tava aqui né Naquela hora Que os espíritos Pegaram e E violaram ela Com força Essa é a câmera No chão Tem uma câmera Pega a câmera É a câmera do exorcismo Ah tem uma bonequinha aqui galera Ah É uma daquelas bonequinhas Que a gente tira foto Notas do professor ASO Ah Já ouvi um grande Desastre nessa ilha Que quase a destruiu E causou a ilha Rogetsu Fez com que ela Ficasse temida Como um lugar Do submundo Ah No entanto Ah Foi recuperado Do desastre Ela se recuperou Do desastre E não está mais Fechada Para o povo Que vem de fora Da ilha Rogetsu Ah Como um forasteiro Eu Eu tinha muita Resistência Em visitar Eu tive muita resistência A minha visita aqui Para a minha surpresa O chefe Me recebeu De bom grado Nessa ilha Ah Tendo esperança Que eu ajudaria A introduzir A Introduzir cultura nativa Que eu ajudaria A introduzir cultura nativa Como festival Kagura Um festival Tradicional Da De talharia E Artesanato Rogetsu Para o mundo Exterior Ah Ele queria O velho queria Que o O cara entrasse E levasse a cultura Da ilha Para fora Interessante Eu vim para a ilha Rogetsu Buscar por materiais Para minha câmera Obscura Por causa da cultura Indígena O folclore Que é baseado Na lua Naquele folclore O sol Representa A parte De fora E a lua Parte de dentro A lua Representa a memória A personalidade A alma Acreditam-se Que a alma É conectada Ao submundo Depois que o corpo Morre Eles dizem Que a lua É um símbolo Daquele mundo Como um portal Para ele Eles tem O festival De Kagura Onde as almas Dos mortos Retornam Para este mundo E o mais importante Elemento do festival É a máscara Utilizada Pela participante Aquela máscara Que a gente viu No ritual No começo A máscara Utilizada Pela donzela Durante Kagura É o ponto de contato Entre o mundo Dos vivos E o mundo Dos mortos O submundo Representado Pela lua A máscara Que conecta O submundo Representado Pela lua A máscara Que conecta Ao submundo Tem vários tipos De máscaras Nessa ilha E eu espero Conseguir avançar Minha pesquisa paranormal Investigando todas elas Caramba Caracas Porra Tem mais coisa aqui Uma pessoa da ilha Foi encontrada morta No artigo de jornal Pessoas da ilha Encontradas mortas Em aproximadamente 4h30 da manhã Quer dizer Da tarde No dia de ontem O capitão De Oborumaru Aportado Aportado na ilha Rogetsu Reportou a morte De múltiplos Moradores Da ilha Todos os corpos Foram encontrados Com suas mãos Cobrindo suas faces Colocando medo Em algum tipo De Colocando medo Na polícia De que Tivesse algum tipo De doença Infecciosa Nenhum sobrevivente Foi encontrado A polícia planeja Continuar a pesquisa Por essas pessoas Buscando por essas pessoas Pessoas que o paradeiro Já Já foram Já foi determinado Enquanto recuperavam Os corpos Além de Apesar de que Todos na ilha Ou sumiram Ou morreram Maluco Não tem nenhum sinal De nenhum conflito Ou pegadinha Não tendo nada Pra continuar Com o súbito Desaparecimento Do povo Da população Da ilha E sem nenhuma evidência De desastre natural A polícia termina Acreditando Que foi um incidente Bizarro Caramba Todo mundo Da ilha sumiu Oi Cadê o rosto Na porta A câmera Tá de palhaçada Comigo Uma câmera Antiga Essa deve ser A câmera Do professor Azo Misaki E eu Estamos fazendo Nosso Estamos Passando pelo Salão Rogetsu A tontura Que eu senti No caminho Pra cá Só piorou Desde que eu Cheguei na ilha O ar aqui É muito Denso Parece difícil De respirar Tem algo Sobre o cheiro Desse lugar Eu tenho Memórias Reacendidas De um certo Cheiro E uma música Igual Quando eu ouvi A música Que Ruka Escreveu Eu me lembro De coisas Mas não Claramente As sensações De texturas É Batidas No peito Vagas Coisas Podem ser Expressadas Em palavras Mas Dessa vez É diferente Eu sinto Uma Massa Escura Saindo Do meu corpo Penetrando Minha cabeça Devemos Esperar Por Ruka Ai Ai Maluco Tá de palhaçada Comigo Espera aí Os filamentos Mostrados No topo Da tela Indica Presença Sobrenatural O vermelho O vermelho A presença De Rives O amarelo Fantasmas Espectros E quando outras Forças estão Presentes Fica azul O item De filamento Mostrado No canto Direito Inferior Direito Da tela Brilha azul Quando você Tá perto De um item Ou alguém Que pode ser Examinado Maluco Eu peguei a câmera Eu acho que eu peguei a câmera Né Eu peguei a câmera Não peguei Vamos 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 Examina Professor Professor Azo Chega Um jornal Sobre ele Ter chego No lugar Um cientista Do continente Professor Kunihiko Azo Chegou na ilha Rogetsu O professor Tem muito conhecimento Sobre estudos Do folclore E deseja estudar As lendas E tradições De nossa ilha Ele vai Estar presente Para observar Rogetsu Kagura Sendo feito amanhã No caso Ritual da lua Né Esperamos Que isso Nos leve A muito mais Visitantes Vindo até A nossa ilha E também Foi anunciado Que Que a sala Que o professor Vai ficar No Rogetsu Hall Será Transformada Em um museu Em sua honra Malu Beleza Então o professor Ficava aqui Tem nada Para a gente Pegar Aqui Por que a porta Não abre Oh shit A câmera Está reagindo A porta Se você Viu Uma pequena Névoa Aparecendo Vamos tirar A foto Vamos lá Espera aí Ué Ué Não foi Ué Não foi Ué Não foi Será que tem que tirar Uma foto Da porta Inteira Não está indo Galera Que estranho Que estranho Nossa Eu enfiei A câmera Na porta Alguma coisa Apareceu Na foto Mostram Cinco máscaras Penduradas Na parede Meu Tem que achar Cinco máscaras Na foto Ai Opa Tem algo No chão Aqui Spiritstone Elas podem ser usadas Para dar upgrade Na sua câmera Ok Deixa eu ver Enhancement Tem que guardar Tem que guardar A gente não tem Spiritstone O suficiente Deixa eu ver Uma parada Rapidão Aqui Galera Aquela Boneca Limpamos Alguma espécie De maldição Da boneca Alguma coisa Está próximo Da boneca Essas bonecas Um kimono vermelho São chamadas De bonecas Rosuki E são uma tradição Na ilha Rogetsu A origem Delas Não é conhecida Mas é dito Que elas Tenham Se originado De bonecas Feitas Para os pais Honrarem A memória De seus filhos Falecidos Em algumas ilhas Na área As bonecas É dito Que elas Dão má sorte Mas aqui Em Rogetsu Elas são colocadas Em vários locais Diferentes Para proteger De espíritos Malignos Olha Eu acho Que ela dava Má sorte Porque a gente Limpou A maldição Dela Depois que a gente Tirou a foto Então a boneca Dá má sorte Galera A gente vai ter Que procurar Oh peraí Nossa tem várias Coisas aqui A gente vai ter Que procurar As máscaras Que o jogo Mandou A gente vai ter Meu Deus Ah Quick look Minha mãe Filha da mãe Vai 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 Mais uma Mais uma Mais uma Galera Mano Ai Eu vou ter Correr Ai Corre 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 Cor breath Tá aqui Ela tá aqui. Maluco. Se foi. Parecia uma enfermeira. Caramba, mano. Agora a gente tem que achar as máscaras aqui. Não era pra tirar foto. Vamos ver aqui. Tem mais máscara pra cá. Ué, pera. Essa é uma delas? Eu acho que eu vou ter que procurar até achar uma das máscaras, né? Opa, tem alguma coisa no chão aqui. Mais uma pedra. Tô com quatro agora. Quando eu tiver cinco, eu vou dar o primeiro upgrade na câmera. Oxê. O salão principal. Voltamos pro salão principal, galera. Eu acho que não é aqui que a gente vai achar as máscaras, né? Vamos voltar lá. Opa. Coisa no chão que a gente não viu antes. Achei um panfleto. O Rogetsu Kagura é a tradição mais importante da ilha Rogetsu. É feito a cada dez anos. O principal do festival Kagura é o próprio festival Kagura. Que é feito no templo do eclipse lunar. Uma donzela conhecida como receptáculo e cinco meninas conhecidas como órgãos performam a dança sagrada. Por que não usa o Rogetsu Kagura como uma chance de visitar a ilha Rogetsu para aprender a nossa rica história? Ah. Olha, uma erva medicinal. Pra restaurar nossa vida. Caramba, a gente tá achando item que a gente não podia achar antes. Então eles estavam usando o panfleto do Rogetsu Kagura. E chamando gente pra conhecer o ritual. Provavelmente pra matar a gente. Será? Tipo, conseguir o máximo de gente possível. Pra matar no ritual, tá ligado? É o que faz sentido. Trancado. Meu irmão. Do outro lado vai estar trancado provavelmente, né? Deixa eu ver se no mapa fica marcado que tá trancado. Aqui é a sala do museu. É, no outro lado vai estar trancado também. Vamos voltar pra lá pro museu? A gente tem que achar as cinco máscaras. Aqui não vai tá. Nossa, mas eu preciso checar só pra ter certeza. Eu vou checar só pra ter certeza, galera. Ver se as cinco máscaras estão aqui. Ah, não. Essas cinco máscaras, obviamente não vou estar aqui. Mas se a porta dá acesso a algum lugar. Deu pra examinar mais alguma coisa aqui. Mas aparentemente não é nada não. Não é nada não. É só o botãozinho ali na mesa. De chamar alguém do lugar. Aqui eu já entrei. Vamos vazar pra cá. Se não trigou nada quando eu mirei na máscara. É porque ela não é possível ser pega, né? É, dá pra olhar lá pra fora. A janela dá pra um quintal. Mas tá coberta por uma parede. A parede deve ter sido adicionada ao prédio dessa sessão. Ok. Oxê. Vamos explorar mais. Dá pra abrir aqui? Não dá pra abrir aqui. Não, nenhuma dessas máscaras é a máscara que eu preciso. Ah, meu Deus do céu. Aqui também não é. Tá fechada a porta também. Maldição. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Não, tem nada aqui. Mas esse lugar aberto é estranho, né? Tipo, um lugar aberto sem nada embaixo. Aqui, ó. O espaço embaixo da escada... É, parece que tem alguma coisa aqui, mano. Oi, caralho. Porra, maluco. Uma criança, velho. Espectros. E você vai se deparar com espectros durante sua exploração. Se você conseguir tirar fotos deles, eles vão ser adicionados à lista de fantasmas. E você será capaz de trocar essas fotos por pontos. Já dei mole. Já não consegui tirar foto do menino. O menino do pijama branco. Será que eu consigo tirar foto dele? Que lugar é esse, mano? Tem uma cozinha por trás. Então, espectros são bons. Eles não são maus. Ai, caralho. Mano. Galera. Ah, mano. Ai. Porra, cara. Apareceu um espectro ali. No meio da... No meio do... Opa, é aqui, ó. É aqui que tá faltando a máscara. Essa parede tá alinhada, mas a máscara sumiu. Ai, caralho. Tá com garoto, velho. Ah, mano. Tá com garoto do pijama branco. Mirrorstone. E restaura sua vida inteira quando ela vai embora. Quando eu morrer, a vida volta. Beleza. Ah, te foder, maluco. Vai dar o cu. Uhum. 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 Ou na lanterna. Ou na lanterna. Beleza. Beleza. Ok, equipei. Equipei aqui. Nem sei o que ela faz, mas eu equipei. Maluco. Aqui tem um fio... Aqui tem uma espécie de... Um match pra gente passar aqui, né? Uma chave. Uma chave pequena com uma coisa de madeira. Ela abre a porta embaixo da escada. Beleza. Uma placa com informação. Procedimento para abrir a porta da frente. Ative o suíte no painel na... Como é que é? Na sala onde guarda as coisas. Na storeroom. Embaixo da entrada. Ah, tem alguma coisa a ver com o número 13. O portão não pode ser aberto sem a permissão da enfermeira. Ok. Deixa eu pegar uma... Eu peguei... Eu peguei mais pedras. Improve the filming loading time. Vou dar upgrade nisso aqui. E... Por enquanto só. Cara, acho que tá na hora de eu ir embora, né? Um projetor... Nada do projetor... Nada do projetor tem importância aqui. Por enquanto. Provavelmente a gente vai... Usar alguma coisa nesse projetor aqui. Hum, uma nota da Madoka. Hum... Eu preciso escrever alguma coisa. Não importa o que. Preciso continuar escrevendo. Ou eu vou desaparecer. Se eu parar de escrever, eu perco tudo. Preciso continuar escrevendo. Não tá dando certo. Eu não sei. Tá tudo acabando. Eu tô me aproximando. Derretendo. Mãe, me ajude. Para com isso. Todos vocês... Param de me chacoalhar. Eu sou um brinquedo. Quem? Como assim, mano? A menina virou o quê? A menina virou um brinquedo? Uma boneca? Vamos salvar o game aqui. A gente vai ter que ir lá na escada agora e abrir aquela porta lá. Será que a gente deveria subir aqui? E olhar a parte de cima, galera? Vamos fazer isso? Opa! Opa! Tem itens aqui, meus amigos. Pedra vermelha. Dá pra ser usada pra aumentar o poder da lente. Eu vou usar. Ok. Ela tira fotos mais poderosas quando utilizada agora. Caramba, cara. Aqui é a sala da... Tá fechada. Essa sala aqui tá fechada. Beleza. Vamos olhar tudo que tem aqui, mano. Tamo tendo a chance de explorar. Vamos olhar. Fechada. Beleza. Vamos voltar. Caramba, mano. Ai, droga. A volta é sempre mais difícil. Vamos só descer. Ainda bem que eu vim aqui em cima ver o que tinha, né? Se não, nunca saberíamos. Vambora. Tchau, 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 tchau. Eu tô ofegante ou é impressão minha? A personagem ficou ofegante. Mais pedra vermelha. Vou guardar. Não tem como nem dar upgrade agora, provavelmente. Acho que é pra cá que sai, não é? É exatamente pra cá. Maluco. Garoto além do portão. Lex, filho de uma puta. Vamos vir aqui em trade. A gente tem 6 mil pontos. Dá pra comprar um filme tipo 14. Ah, esse aqui é o filme normal. Eu vou guardar. Não vou comprar nada, não. Eu tô com filme tipo 7, que é infinito. Vou comprar nada, não. Estranquei. Isso aqui é real, maluco? Isso aqui é real? Ah, não. É só uma espécie de... É só uma espécie de... Não é real, não. É só um boneco. A investigação dá uma parada. A investigação de Rogetsu é encerrada. Duas semanas na investigação e nem sinal do povo de Rogetsu que sumiu. A investigação expressou medo e fez com que o caso fosse encerrado desse desaparecimento em massa devido a completa falta de pistas pra seguir. Muitos corpos foram encontrados com as mãos cobrindo seus rostos, expressões de... não dá pra ler. Levando os investigadores a suspeitar de uma conexão entre o aparecimento desses corpos e a causa da morte. Enquanto essa causa ainda está pra ser determinada, a possibilidade de uma doença infecciosa, de uma epidemia, de uma doença infecciosa, aparentemente é o que mais se tem em evidência. Mano, tá de palhaçada comigo? Essa porra se mexeu, galera. Tem alguma coisa amarrada em lençóis. Parece humano, mas é um manequim. Ah, mano, tá de palhaçada. Tá, isso é um puzzle onde a gente vai ter que fazer ficar 13, né? Vamos lá. Abaixa 6. Abaixa 2. Não. Pera aí. Deixa aqui. 4. 18. Ah, não. Tira 8. Pera aí. 10. 1. Deixa eu subir isso aqui. 15. 15. O que que deu 21? Vamos dar uma olhada. Vamos ver. 16. 10. Pera aí. Aqui é 16, né? Não. Não é isso que eu quero, não. Eu quero 13. Não. Não. 16. 16. 15. Desceu os dois aqui. Pera aí. 18. 13. Certinho. Esse 5 e esse 3 e o outro mexiam os números de um lado e os outros mexiam o número do outro. Beleza. Conseguimos. Abriu a porta de lá de cima. Esses puzzles de jogos antigos são muito fáceis. Tipo, eles envolvem binários e combinações que são fáceis de fazer. É tipo os puzzles da água do Resident Evil 3. Você tem que fazer a água ficar nivelada. Ou o puzzle da energia do Resident Evil 2. Isso é muito fácil. Ah, maluco. Tocou o telefone aqui. Tocou o telefone, galera. Alô? Revolva-me. Revolva-me. Que isso, mano? Esse é o telefone das trevas. KST. KST. Devolva-me. Enfermeira com paciente. 500 pontos. Agora eu tô esperto pra tirar foto dessas coisas. Tá. Deixa eu ir pra cá direto. Que é o lugar onde a... A menina do começo que eu tava jogando entrou, né? Cara, é muito bom tá jogando um jogo da... Da série Fatal Frame no PC. Tipo, eu tinha muita saudade desses jogos assim. Se você ainda não deixou o like no vídeo. Se é que você tá assistindo até aqui, né? Eu recomendo que você o faça. Ahn... Não tem nada aqui. Eu já verifiquei tudo com a outra personagem, né? Não tem nada aqui. Ah, não vai ter nada aqui. Vambora. Só tinha a erva medicinal ali em cima da... Da mesa. Ahn... Opa. Opa. Ah, velho. Mulher recebendo ruca. Mulher dando as boas-vindas à ruca. Hum... Mais bilhete da Madoka. Não olhe pro rosto. Se você olhar pro rosto, você perde tudo. Não consigo ver meu rosto. Não consigo ver meu rosto. Igual o outro. Igual os outros dois. Como assim, mano? Ó, tem uma porta aqui. A porta tá trancada. E a maçaneta apodreceu. A criança, velho. Ah, velho. Porra, me deu um susto. Tá fechado também aqui. Ai, maluco. O garoto... O garoto me chamou. Ele disse por aqui. Mas eu não vou agora não, garoto. Não vou agora não. Porque o espírito de exploração bateu forte aqui. Alarmo upgrade. Equipamentos podem ser colocados na câmera. Peraí. Ah, ele indica o timing. O timing que a gente usa. Ele indica o timing que a gente usa quando a gente tira a foto. Fatal Frame. O frame fatal da foto. Que é o nome do jogo, né? Ele indica o frame que vai dar hit kill no espírito. O momento certo que a gente tira a foto e exorciza o espírito. A sala tá cheia de coisas estranhas. Olha, tem uma bonequinha aqui. Mais uma. O filme 14 que a gente pode usar. Pronto, vou deixar o 14 aqui. Não sei o que ele faz. Vou deixar. É um tipo de munição especial pra câmera, né? Mas se ele faz ou não, diferença. Hum, uma fita antiga. E um gravador. Records. Tapes. Vamos ouvir. Como se sente? Eu não sei. A noite eu subitamente acordo andando nos corredores. Eu busco a lua. E quando eu recebo a luz do ar nos meus olhos, eu sinto bem. Eu também, acho que se tivesse gente a wondering. Vamos ver. Então... Primeiro, vamos fazer o que você está fazendo. Vamos fazer isso. Vamos para a próxima. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? Não, não, não. Não, não. Entendi. O que é que o diretor fez? Ah... 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 O que é o diretor? O que é que o diretor fez? Ah, sim. Matou. Maluco, essa mulher... Ao que tudo indica, Ela tem o mesmo problema Da menina de antes A menina de antes Ela Ela provavelmente Tava derretendo O mesmo efeito que aconteceu com a Com essa mulher quando ela via a luz do luar Na gravação, ela sentia que tava derretendo Ela sentia mal Quando ela não conseguia ver a lua A noite E ela sentia que tava derretendo Igual a outra menina de antes Essa bonequinha não conta Essa bonequinha aqui não conta Tem várias coisas aqui O Doutor fez alguma coisa com ela ali Matou ela, desmaiou ela, sei lá mano Ela deve ser essa paciente Que me recebeu O diário do menino, cheio de desenhos Cheio de rabiscos 6 de abril O dia tá chovendo Encontrei outra coisa e guardei pra mim É uma máscara do sala de jantar Eles sempre me levam embora Quando eu não Eles sempre Me levam quando eu não tô vendo Eles sabem que eu não gosto disso Eu tenho que colocar os pedaços Juntar os pedaços de novo Eu coloco a máscara Que eu encontrei hoje Embaixo da cama Ah tá Ele colocou embaixo da cama a máscara Pra que ninguém pudesse encontrar Ninguém vai tirar de mim dessa vez Se eles Eu acabo com eles Não deu pra ver Porque tava apagado Então o menininho Colocou ela embaixo da cama Filho da puta Filho da puta Ah meu deus do céu Deixa eu faltar o freio Sai que criança Sai que ele é bom 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 Ficou mais forte Ficou mais forte Maluco Caramba Isso não tá certo Alguém pegou ela Se eu não for rápido Eu vou começar a sumir Quem fez isso? Devolva 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 Desaparecendo Devolva A máscara do menino Tadinho do menino Levar a máscara dele Embora Desgraçados Agora é minha Minha máscara Parece com a máscara da sala de jantar Deve ser a máscara que sumiu Vambora Vambora mano Vambora Vambora Pronto Enchi a vida inteira Eu acho que é pra voltar andando mesmo né A sala de jantar não vai estar perto daqui não Vamos só voltar andando que é a melhor coisa que a gente faz Let's go galera Ah mano Sua filha da puta Vai embora Sua filha da puta Vai embora Ataca Pra usar o fatal frame em você Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cadê ela Cadê ela Eu preciso correr galera Corre, 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 corre Cadê ela Ah mano Cadê você desgraçado Tá aqui na minha frente Ah mano ela tá aqui Ela é muito forte Ela não para de se mexer Pera aí Deixa eu usar uma cura aqui Eu perdi uma vidinha pra ela Beleza Eu perdi uma vidinha pra desgraçada Cadê você Cadê você filha da puta Aparece Ah mano Cara eu vou te usar uma desgraçada Aqui não tem como você Filha da mãe Filha da mãe cara Filha da mãe Velho Ah Por isso que o doutor maltratava ela Vamos embora lá devolver a máscara Deixa eu vir pra esse lado aqui Que eu não cheguei a vir antes Né Não Tá trancado Droga Maldição Eu tô só com duas curinhas Toda aquela cura que a gente ganhou Eu meio que já gastei Dá pra comprar aqui Custa 10 mil Cara Comprar filme vai Vamos Vamos comprar cura vai Vambora Vai aparecer mais algum espírito aqui Será O tapete tá Cara esse tapete tá mexido Não tá galera Esse tapete não tá mexido Arquivo Museu Mano esse tapete aqui no chão tá mexido Qual era a impressão minha Já tava mexido Antes Ah Acho que é pra vir pra cá mesmo Não é Pra vir pra cá mesmo Certinho Ah Vambora Nossa vai ter um monte de espírito Agora aqui mano Tenho certeza galera O que eu chegar aqui Eu tenho certeza Botou a máscara Vai aparecer O selo da porta Foi Destrancado Ah Destrancou lá Do outro lado Velho Tá de palhaçada Isso aqui abre pra onde? Ah Isso aqui é novo Isso aqui é novo Galera Tem um cara lá fora Velho Homem no quintal Sai fora Sai fora maluco O último sobrevivente Morre O último sobrevivente De Rogetsu Nessa manhã às 10 O último remanescente Da desaparecimento em massa Em Rogetsu Morreu no hospital O trauma físico e mental Irreversível Que ele Atu Que ele aguentou Foi identificado Como a causa da morte Provável causa da morte Caramba Então eles acharam Um cara Eles viram As causas da morte E mesmo assim Não conseguiram explicar Ai caralho Ah velho Homem contra a janela Tá de palhaçada Comigo né Jogo filha da conta Ah eu saí no salão Principal galera Eu saí no comecinho Lá Ah vamos salvar Vamos salvar Que eu já tô com a A cueca Cheio de Cheio de Bostolezinho Já tem uns toletinhos É Uns toletinhos De popô Vazando Pela minha calça Já aqui Pelo meu short né Que carioca Não usa calça Carioca usa short Mais fácil De correr Da polícia Vambora Tá aberto Vambora Tem alguém chorando Uma bonequinha Beleza Uma bonequinha Tem vários livros Aqui sobre psicologia Tem vários livros Na prateleira Sobre psicologia Ali Uma doca Uma doca Uma doca Ah meu deus do céu Mano Toc greenhouse Deveja Tramp Tocco 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 Onde ela está? Maluco, eu errei? Está caindo o livro Corre, 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 corre Está caindo o livro da prateleira Ela está aqui Ela está no meio da prateleira Maluco Meu rosto Salve o jogo Caramba, mano Foda Foda, 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 foda Somos as próximas Os cinco de nós Que sumiram Então ela estava morta Puta merda Todo mundo que vê o rosto desaparecer Aparecer Não, vamos lá Cote O que é isso? O que é isso? Maluco, como é que ela veio parar aqui? Eu tô mais confuso ainda, cara Mizaki Azo Eu tô mais confuso ainda, galera Ah, eu vou encerrar essa gameplay por aqui, mano Vejo vocês no próximo vídeo, valeu? Caramba, que começo foda, hein? Até mais, galera Esse foi Fatal Frame Tchau